Olá, sejam bem-vindos ao Da Hora, um jornal independente, comprometido com a verdade e conectado com você. Olá, nossos telespectadores queridos, que coisa boa iniciar a semana aqui no Da Hora e já na sua companhia. E eu gostaria de falar que eu também já estou na companhia de Aécio Tavares e João Mota. Sejam muito bem-vindos ao Da Hora dessa semana, iniciando aqui a segunda-feira já com muitas notícias. Muito obrigado, Marília. Hoje o programa está quente, notícias bombásticas, né? Você, nosso telespectador, já pode começar a participar conosco. O nosso número do nosso WhatsApp já está aparecendo aí na sua tela. Então você vai mandando a sua mensagem porque aqui a sua informação é da hora, não é não, João Mota? Sempre é da hora, sempre quentinha, sempre está a boca no forno. E hoje realmente está pegando fogo. Hoje nós temos informações importantíssimas sobre a sucessão aqui do Estado do Ceará, sobre os candidatos a Senado, sobre os candidatos a governadores. A coisa está se aproximando. O cenário está mudando. O cenário está mudando. Vem chuva por aí? Vem muita chuva. E quem tinha certeza que estava eleito hoje já não tem mais, não sabe nem se será candidato. Enfim, o negócio está pegando, é fogo. E nós vamos iniciar aqui falando em política. Isso porque no último fim de semana, o União Brasil realizou mais o encontro regional da sigla. Confira. No último sábado, o União Brasil, no Ceará, realizou mais o encontro regional da sigla. Com o objetivo de consolidar o nome de Capitão Wagner como pré-candidato ao governo do Estado pela bancada de oposição. Durante o evento, o pré-candidato questionou a disputa interna no PDT que tem gerado uma crise na bancada governista. De acordo com o Capitão Wagner, enquanto um lado do grupo político local está brigando por espaços de poder, o grupo oposicionista vem buscando unidade em torno de um projeto com foco na redução da violência e na geração de emprego. Vocês acham que o cabra que está em jati passando fome quer saber de briga de candidato? Ele quer saber da fome dele. Nossa missão vai ser dar oportunidade ao filho de vocês, que está na iminência de ser cooptado pela facção. É o que afirmou o Capitão Wagner em seu discurso. O evento do União Brasil em Juazeiro do Norte contou com as presenças de parlamentares e pré-candidatos de partidos aliados, como o PL, Podemos e Avante. João Mota, o que falar desse cenário político? Uma bagunça, todo mundo querendo ser governador do Estado do Ceará. Acho engraçado, sabe, Marília e meu amigo Aécio, que você não tem coragem de comprar uma empresa quebrada. Você tem? Rapaz, eu tenho aqui essa padaria para lhe vender, ela está dando prejuízo, está com todo o material danificado, está tudo ruim. Eu estou lhe vendendo aqui barato. Você quer comprar? Eu não. Pois é, ninguém quer. Daí o pessoal, rapaz, o Estado do Ceará está todo detonado, está todo destruído, mas todo mundo quer ser governador. Quem é que não quer ser governador do Estado do Ceará? Todo mundo quer ser. Porque, na verdade, ser governador deve ser muito bom. O ex-governador Camilo Santana, que o diga, foi governador, saiu segundo as pesquisas, inclusive hoje está rodando uma pesquisa, viu, para saber quem será o candidato do PT no Estado do Ceará. Não é o Camilo, não? Não, rompeu-se. E agora, José? Os Ferreira Gomes romperam com o PT definitivamente. Não tem mais clima. Acabou. O namoro, o noivado, o casamento, acabou. Então, o PT vai lançar, vai lançar sim o candidato ao governo do Estado. E eu ouso dizer o seguinte. Apostas. Camilo Santana não será candidato ao Senado do Estado do Ceará. E digo o motivo, faço a minha análise política. Camilo não terá coragem de enfrentar as urnas sem todo o aparato que ele tinha antes. Do governo, da prefeitura de Fortaleza, com todo o apoio institucional que ele tinha. Nesse momento, ele está, como já foi antes, sem pai e sem mãe, no sentido político. Porque, se você me perguntar, quem era Camilo Santana? Não era ninguém. Segunda pessoa do seu ninguém. O braço direito do João Sem Braço. Ou, como a gente diz aqui no Ceará, extrato de pó de peito. Pois, muito bem, Camilo Santana agora, sem o apoio dos Ferreira Gomes, está jogado ao Léo. Provavelmente, não será candidato ao Senado Federal. Essa é a minha análise política. Quem seria, João Mota, na sua opinião, sei que permeia pelo cenário político cearense, principalmente, quem seria hoje? Quem você apontaria como nome para que o PT calgasse o governo do Estado hoje, nesse cenário de hoje, né? É, a briga interna do PT para a candidatura ao governo do Estado está entre a ex-prefeita Luiziane Lins, o Guimarães, e todo mundo... Assim, o Guimarães e outro cidadão que eu sempre esqueço... Eu não entendi porque você sorriu quando falou o nome do Guimarães. É, não, é porque eu me lembrei aqui do negócio com as cuecas, mas tudo bem. Vamos, vamos, vamos... Deixa eu voltar aqui para o meu foco, não me tira do... Então, nós temos o rapaz que era lá do... Nós temos o cidadão que já foi candidato, inclusive, a governador do Estado também, como é o nome dele, que era do PT, José Ayrton. José Ayrton. José Ayrton. José Ayrton Cirilo. José Ayrton Cirilo. Lá do Icapuí. Lá do Icapuí. Guimarães, né? O Guimarães e a Loura. A Loura. A Loura. É, não sei de onde ele é, não. É, e a Loura. É a Isolda. É a Isolda. É a Isolda, porque a Isolda é um picolé de chuchu, né? Eu posso dizer uma coisa? Não tem gosto. Se o PT, se o PT, posso até estar enganado, mas se o PT tem essa aspiração aí, eu acho que o candidato é a Isolda. Por incrível que pareça, parece-me que não, rapaz. Pois é, senão não estava rodando uma pesquisa hoje em Fortaleza, feita pelo Vox Populi, né? É, para saber qual é a situação política do Guimarães, da Loura e do José Ayrton. Rapaz, olha só. Posso dizer outra coisa? Diga. Nada. Você quer que eu lê de conto hoje? Deixa eu lhe contar uma história. Nós ainda temos tempo? Dois minutinhos. Vou lhe contar uma história aqui, rapaz. Petista não passa recibo para ninguém. O que petista faz de errado, errado fica. Petista não pede desculpa, petista não acusa outro, é da essência do petista. Vou dar aqui um exemplo. Larissa Gaspar, vereadora de Fortaleza. Durante todo o período da pandemia, a Larissa todo dia ia para a tribuna da Câmara de Vereadores chorar e dizer que tinha que abrir os restaurantes, o restaurante popular, porque o pessoal que estava em situação de rua precisava se alimentar, estavam passando fome, mesmo que o governador dela, Camino Santana, também petista, dissesse todo dia, fique em casa, não saia de casa, fique em casa. Nem sabe o que acontece? Hoje, quem é o responsável pelos restaurantes populares? Você sabe quem é? Empresa terceirizada. Não. Hilário Marques. Ah, estou falando que... Não, não. Aquilo ali. Não, veja só. Hilário Marques, secretário de Direitos Humanos e Assistência Social do município de Fortaleza. Você sabe quanto é que o Hilário tem na conta dele, guardadinha lá. Você sabe de onde é que veio? Doze milhões de reais. O prefeito Sarto não fez o carnaval de Fortaleza. Você concorda que ele não fez? Não, não fez não. Não fez. A sociedade... E o São João também foi bem discreto. E o Arraial foi bem discreto. A sociedade pressionou, o Ministério Público pressionou, ele pegou o dinheiro do carnaval e fez o quê? Manda lá para a Secretaria de Ação Social. Né? Está lá, doze milhões. Sabe para quê? Para quem é que serve a Secretaria de Ação Social, João? Não, mas veja só. Vamos na essência do negócio? Bom, ação social e direitos humanos. Não interessa esse negócio se o dinheiro foi ou não foi. Não! O que o povo quer saber é o que foi feito dele. Nada. Não foi feito nada. Por quê? Porque eles são incompetentes. A Larissa Gaspar, vereadora... Então a culpa não é do prefeito. Não. A Larissa Gaspar, vereadora de Fortaleza, ligada ao PT, todo dia cobrava a abertura dos restaurantes comunitários. Um que fica na Parangaba e outro que fica lá no centro. Pai do Mororó. Na Pai do Mororó. Pai do Mororó. Todos os dois fechados. Dinheiro. Tem o dinheiro. O dinheiro está na conta. Doze milhões de reais. O pessoal fica na fila, a comida não dá para todo mundo. Daí eu tenho um amigo, de ontem eu liguei para um amigo meu. Amigo, faz o seguinte. Eu não tenho o telefone do prefeito Sarto? Dê uma ligadinha para o Sarto e peça para ele falar com o secretário Hilário para ele pegar esse dinheiro... Se o Hilário Marques é aquele que foi prefeito do Guixadá? Aquele mesmo. Peça para ligar para ele, sabe para quem? Para ele pegar esse dinheiro e gastar lá com o restaurante popular, porque as pessoas em situação de rua estão precisando comer, estão com fome, estão passando necessidade. O cara disse, rapaz, ele está sem telefone, o Hilário. Eu digo, sem telefone? Como assim sem telefone? A polícia civil foi lá na casa dele, levou telefone, computador, levou tudo, deu um baculeiro lá, levou tudo, ele está sem comunicação. Então, você que está assistindo essa matéria, faça favor para mim, diga assim, ligue para a vereadora Larissa Gaspar de Glarissa, cobra lá na tribuna da Câmara de Vereadores uma ação enérgica do secretário petista Hilário Marques, porque as pessoas estão com fome, estão precisando comer, e são pessoas hipossuficientes em situação de rua. Essa é a verdade. Mas me diga uma coisa, os restaurantes, o do centro, até alguns dias, ele estava funcionando de forma precária, pouca comida, tinha gente que ficava lá na fila, mas não sobrava comida. E 12 milhões no cofre. E 12 milhões no cofre. O da Parangaba está funcionando, não? Fechado. Fechado? 12 milhões no cofre. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, porque agora nós vamos a um rápido intervalo, estamos de volta daqui a pouco com o Seu Da Hora. Estamos de volta com o Seu Da Hora de hoje, segunda-feira, muitas notícias, muitas informações para você. Tivemos aí um problemazinho, você que estava aguardando aí o sorteio do Para Todos, nós tivemos um problema técnico lá com a equipe do Para Todos, e a gente pede desculpa, mas assim que for reestabelecida essa conexão, a gente coloca para você aqui, tá bom? Temos participação do telespectador que está participando conosco, o WhatsApp está aparecendo aí, 981010984, é o nosso WhatsApp aqui, pode mandar sua crítica, sua informação, pode crucificar o João Mota, que a gente está aqui, te lavo as mãos e deixo vocês tomarem de conta. Marília, o que temos aí, Marília, de participação do telespectador? Não tem a pena de mim não, Marília, bote quente. Vou logo falar aqui quem está mandando a sua mensagem, temos aqui o Paulo do Chicó de Maranguape, temos o Cristiano Nobre de Maracanau, o Ayrton do Eusébio, fala que toda a população do Eusébio está assistindo Da Hora, temos o Edilberto Lima e o Edmar Tubarão do Padre Andrade. E temos aqui um telespectador que não falou o seu nome, mas se direcionou aqui a você, viu, João? Diga lá. Ele fala assim. Não gosto muito de responder quem não tem coragem de se identificar, não, porque eu acho um covarde. Responda que eu acho até legal. Eu acho um covarde, mas pode... É que ele está falando. Esse sujeito, João, que está aí apontando o dedo para todo mundo, é um cidadão muito frustrado na vida, além de ser incoerente. Ele exige o combate ao tráfico de drogas, mas trabalha em uma emissora onde tem programação de jogo do bicho. Ixi. O que você tem a falar sobre isso? Primeiro que não fui eu que autorizei, que sancionei, que sancionou a lei, que disse que o jogo do bicho era um ato lícito. Quem foi? Lula. Foi o Lula. Então, assim, quem sancionou? Não, era proibido. Era proibido. Era proibido, tinha sido proibido na época do Fernando Henrique Cardoso, a lei proibitiva. Jogos de azar, jogo do bicho, liga, essas coisas. Depois o Lula contemplou, pensando em quê? O imposto. Arrecadação de imposto. Dizendo que era para quê? Para o benefício da... População. Saúde e educação, que seria destinado. Daí eu vou e pergunto. Então, nessa nova lei do Lula, e foi regulamentado o jogo do bicho, mas a gente tem esse... Fala esse nome de jogo do bicho, a gente é popularmente conhecido, tem quase 40 anos esse para todos, principalmente que é o principal aqui do Ceará. Conheci o dono do para todos do Ceará, seu moral, conheci pessoalmente. Conheci o homem sério. Olha, eu sou de uma época... Sabe de quem era ele, era amigo? De quem? Gostava de tomar um negocinho? Não. Padre Ferreira. Mas veja só, o seu Mororó era um cara tão sério, que uma pula, pula, sei lá como é o nome que chama. Pule. Pule. Uma pulezinha daquela, ficava na mão de todo cidadão, nos cantos mais remotos do Estado, se você chegasse lá com ela na mão, não tinha um carimbo, não tinha nada, sabe? Feita assim na gráfica Ceará, você recebia o seu dinheirinho. E não fui eu que deixei o jogo do bicho legalizado no Brasil. Foi o seu Lula, meu amigo. Foi o seu Lula. Será que ele faz uma fezinha? Acho que esse cara faz uma fezinha. Ele faz uma fezinha. Joga na lotaria, deve jogar naqueles bets que tem agora, que são piores do que o jogo do bicho. E como é legal... Mas é o direito dele. É o direito dele. É o direito dele criticar. Respeite sua posição, sua opinião, mas na próxima vez se identifique para bater um passo. Mas como é um ato legal, está na emissora. Agora, você não está me vendo... Se fosse ilegal, não estaria aqui. Não, não estaria aqui. Você não está aqui me vendo oferecer droga para ninguém, está? Você está me vendo vender droga aqui na TV, ou a TV está vendendo droga para alguém? Você fez um comparativo de algo extremamente ilícito com algo que é lícito. E que é lícito, inclusive, por força de uma lei assinada pelo seu amigo, nove dedos. Eu não consigo deixar esse dedo fora. Tem que ser... Nove dedos. Então, está explicado? Vamos para frente, que como diria a filosofia paraguaçuana, o filósofo Dorico Paraguaçu, passamos para os passos frente e mente e vamos esquecer os para trás mente. Perfeitamente. Vamos agora, de notícia, falar que o Ministério Público do Estado do Ceará solicitou o cancelamento de shows em Forquilha, após irregularidades na contratação. Confira. Foi solicitado pelo Ministério Público do Estado do Ceará o cancelamento de shows na cidade de Forquilha, na região norte do Estado, ao apontar que as apresentações teriam sido pagas pela Prefeitura do Município com verbas destinadas à educação e à assistência social. A gestão, no entanto, nega a aplicação desses recursos. A promotoria de justiça de Forquilha, na última semana, entrou com uma ação civil pública, pedindo o cancelamento de shows do 8º Festival de Quadrilhas do município, previstos para ocorrer nos dias 14 e 15 deste mês. De acordo com a investigação do Ministério Público, o cachê dos artistas teriam sido pagos com dinheiro do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ao todo, R$ 675 mil foram utilizados para o pagamento de cachê, remanejados da remoção de R$ 568 mil do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Básico e de R$ 120 mil do Fundo Municipal de Assistência Social. A quantia chamou a atenção do Ministério Público do Estado do Ceará, dado que o município possui um baixíssimo IDH e diversas outras carências sociais, além de não contar com saneamento básico. É o que detalhou o órgão. Aécio Tavares, o que falar sobre essa decisão do Ministério Público? Rapaz, quem não deve estar satisfeito é o povo que gosta de festa, porque no interior o povo gosta de uma festazinha bancada pela Prefeitura. Isso é um fato. Já até citei aqui um trecho de uma música, né, a cidade desburacada e o povo vivendo mal. Lá em Forquilha, você conhece Forquilha? Conheço Forquilha. Conheço, tem um açude muito bonito na entrada da cidade. Entre Sobral e Grau Suba. Realmente é Grau Suba, rapaz. Pronto, Forquilha é uma cidadezinha boa. Um IDH lá embaixo. Verdade. Déficit do IDH. E o dinheiro para financiar os festivais de quadrilha, os eventos aí, vinha do fundo de... Do Amparo Social. Social, do fundo de... Amparo Social. Amparo Social do município. E aí o Ministério Público foi lá e acabou com a festa. Eu tenho algumas considerações a fazer a respeito disso. Primeiro, eu queria parabenizar o Ministério Público. Ai de nós, ai do povo, se não fosse o honroso Ministério Público. Por outro lado, também, eu quero fazer algumas considerações, porque quando você movimenta uma cidade pequena como Forquilha, como um evento de grande porte, aqueles pequenos empreendedores lucram naquele momento. Eu só não sei se o investimento tão alto compensa para botar dinheiro no bolso desses pequenos empreendedores. dizer, esse cálculo eu não tenho. Então, como eu não vou ser leviano, não vou fazer. Eu acho que eventos traz riqueza para o município, como também traz alguns prejuízos. Esse cálculo de equilíbrio tem que ser feito. Mas eu fiquei mesmo intrigado ali, foi com a foto das meninas no palco. Antigamente, para você tirar uma foto, era mais fácil. Hoje em dia, você não pode ter problema de coluna. Porque você tira uma foto como? Você tira uma foto de frente, você posa, fica bonitão, charmoso. Hoje em dia, as meninas fazem assim. Elas ficam de costas para lá e tentam virar o rosto, porque você tem que tirar uma foto da cara e da bunda. Anatomicamente, é complicado. Eu quero saber o que isso tem a ver com a notícia. Não, é porque eu achei tão interessante isso. Eu achei que você estava olhando para... Eu fiquei encantado. Olha essa sua pose aí para tirar a foto. Eu lembrei, você tem lancha? Eu pensei que você era o homem da lancha, o dono da lancha. O rei da lancha, o rei da lancha. Só tem o cabelo branco. Mas, João, vamos falar sério aqui, vamos falar de política, política do nosso Estado, que hoje o negócio está fervendo, o caldeirão está fervendo, a cuca deve estar mexendo. E aí, o Capitão Wagner falou aí no evento, agora esse final de semana, sábado mais precisamente, sobre o burburinho entre os Ferreira Gomes, o Camilo Santana, ninguém sabe mais que é o candidato, e o Roberto Cláudio está quietinho, está quietinho, não está? Comendo pelas beiradas. Estou achando que quando ele sai, pronto, estou achando que quando o Angu esfriar, ele já vai estar na metade do prato, João. O que você acha? Pois é. Ele está só comendo pelas beiradas. A Isolda não vai para canto nenhum. A candidata do Camilo, a deputada federal, começou a perder apoio por aí, porque o Camilo não tem mais a caneta, a Janaína começou a perder os seus apoios, as coisas começam a se amaldar. O próprio Camilo, continuo repetindo, duvido que seja candidato na atual situação, que ele não tem a máquina para utilizar, e o pessoal não gosta de meter a mão no bolsinho. Os Ferreira Gomes, esse grupo que aí está, porque não é só Ferreira Gomes não, Ferreira Gomes é como se fosse o cabeça de uma organização. É um grupo político. Organização que é um grupo político. O PT fazia parte dele, que não faz mais. Pronto. Se realmente houver um rompimento do Ferreira Gomes com o PT, se realmente houver... Porque eu nunca entendi essa relação. Porque o Ciro Gomes é Ferreira Gomes, mas de vez em quando ele mete a lenha no Lula. De vez em quando? De vez em quando, sempre, né? Então foi, eu estou... Hoje o maior... Não quero me comprometer... Hoje o maior crítico do Lula no Brasil não é o Bolsonaro. É o Ciro. É o Ciro. Com certeza. Pronto. Nesse rompimento, me diga uma coisa. Os Ferreira Gomes se articulariam com um nome forte para o Senado, porque era tido como certa a eleição do Camilo. Aí com essa nova... Com esses novos acontecimentos, com esse novo panorama, parece que Camilo Santana virou sanfona. E aí quem seria? Ou partiria para que opção? Para o Senado? Pois é. Estou falando do grupo Ferreira Gomes. Nós sabemos que tem vários candidatos. É, nós temos, inclusive, o nosso presidente aqui da TV União, Bardavil, é pré-candidato ao Senado, é um nome forte, é um nome que tem andado muito pelo Estado do Ceará, tem conversado muito, tem uma aceitação muito boa, até porque o Bardavil tem uma qualidade. Ele sempre pegou essa emissora dele aqui e colocou a serviço da população na defesa da sociedade. Então, isso repercute, sempre repercutiu muito bem para ele. Mas, assim, eu não sei quem é que será o candidato que vai ser ungido por esse aparato dos Ferreira Gomes, porque era o Camilo. Não é mais. Realmente é difícil. É uma pergunta que eu ainda não tenho a resposta, mas me comprometo com você. Amanhã, vou dar uma sondada no meio e amanhã eu lhe trago o possível nome de um pré-candidato apoiado por a família Ferreira Gomes. Mas me diga outra coisa. Me diga outra coisa. Isolda Sela. Isolda Sela. Isolda Sela. Sem a caneta. Não, ela tem a caneta que ela é governadora. Não, mas aí ela é governadora de dois meses. Pois é, sem o apoio político. Ela está governadora. E sem o apoio político. Pronto. Sem a caneta, sem o aval dos Ferreira Gomes. Pronto. Qual o tamanho da força da Isolda? Eu não sei nem se ela consegue segurar a caneta. Eu não sei nem se o peso da caneta ela consegue suportar. Me diga uma coisa. Ela está, como gestora, nesse período aí dela como gestora, tem algo a se acrescentar? Eu lhe pergunto. Você que está em casa, você está se achando no Ceará Pacífico? Se você tiver, eu diria que ela é uma grande governadora. Se você não tiver, é o reflexo da vida dela. A Isolda, vice-governadora, Camilo Santana, governador, toda a estrutura dos Ferreira Gomes e de todo o aparato político que flutua em torno deles favorável a ela, ela conseguiu deixar o Estado no Estado que se encontra de insegurança. Me lembrei de uma coisa agora, João. Quem foi que... Isso começou quando? Quando a Isolda demonstrou o desejo de ser candidata? Será que foi aí? Foi ela que demonstrou? Não, foi não. Ou alguém soprou lá no pé do vidro? Não, foi não. Foi não. É porque petista é bicho ardiloso. Todo petista é ardiloso. O ex-governador, o ex-governador, o ex-governador, Camilo Santana, ludibriou. Olha, conseguir ludibriar os Ferreira Gomes é complicado. E eles conseguiram ludibriar os caras e deixaram, e deixou a Isolda lá, tudo pensado, arquitetado, preparado para dar o bote e tomar dos Ferreira Gomes o poder e entregar novamente na mão do PT. Só que quando é que o PT foi governo do Estado? Diga aí quando foi que o PT esteve à frente do governo do Estado. Camilo Santana era de qual partido? Do PT. Ele era Ferreira Gomes. Para poder estar... Quem era o Camilo? Ah, você que diz aí. Quem era o Camilo? O Camilo não era ninguém. O Camilo não se elegeu prefeito na cidade dele. Barbalha? Barbalha. Ele foi candidato? Foi. Não era ninguém. Seu ninguém. Seu ninguém. Daí vai estar agora com o apoio do Ferreira Gomes. Foi governador. Mas assim, nutrindo sempre no coração a vontade de dar um canto de carroceria no Ferreira Gomes. E assim o fez. E nós vamos falar agora sobre a economia. Isso porque neste mês de férias escolares, um dos pontos mais visitados no Ceará são as praias. E a expectativa dos donos de barraca é que nas praias as vendas possam crescer ainda mais nesse período. Confira. Um dos principais pontos turísticos da capital cearense, a praia, deve atrair neste mês de julho um fluxo superior de turistas que buscam uma opção de lazer ao ar livre. A expectativa dos comerciantes e vendedores ambulantes na Praia do Futuro é de que as vendas durante as férias escolares sejam maiores do que o habitual. Ivan Assunção, vice-presidente da Associação dos Empresários da Praia do Futuro, já observa que o movimento vem aumentando e fala que tanto fortalezenses quanto turistas estão indo curtir mais a praia nesse período. A gente já nota uma movimentação fora do normal da baixa estação de segunda a sexta, então está vendo realmente um fluxo maior de turistas e de fortalezenses vindo até a praia nesses dias que já são dias de menor movimento. Um local muito frequentado pelo fortalezense, mas a gente tem as duas situações, tanto fortalezenses quanto turistas já. Ivan comentou sobre sua expectativa e enfatiza que a geração de empregos já acontece nesse período para suprir a demanda das férias. E a gente está na expectativa realmente desse mês de julho ainda ser superior do ano passado. A gente já contratou mais gente, já ofertou vagas aí, já foram praticamente todas preenchidas, então a gente já gerou oportunidade de empregos para as novas pessoas. João Roberto está de férias prolongadas na capital cearense e conta o quanto é benéfico viver no litoral. Eu estou aqui há 10 anos porque minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer, nós estávamos lá no Caribe e meu sonho era morar aqui em Fortaleza. Eu conheço o mundo todo, mas geograficamente Fortaleza está no melhor lugar do mundo instalado. Tem sol o ano todo, tem esse carinho aqui do povo nordestino aqui na praia, com a qualidade de vida aqui do Nordeste é indiscutivelmente no mundo todo, é o sonho de todo ser humano morar aqui nisso aqui. Então eu me sinto muito bem aqui. Entre protetor solar, coco e alegria, os bombeiros alertam para a segurança de banhistas, principalmente os menores de idade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Praia do Futuro tem 11 pontos de salva-vidas e 25 guarda-vidas diariamente com apoio de viaturas 4x4, moto aquática e quadriciclos que ficam em locais estratégicos. Curtir a praia é sempre bom, principalmente em segurança. É isso aí, matéria sobre as férias, sobre o movimento, o que gera um aumento do fluxo de negócios, principalmente na nossa zona litorânea, com as barracas de praia, mas também nas noites, a Fortaleza é a cidade das festas, a cidade dos eventos, a cidade dos grandes eventos, eventos corporativos, convenções, congressos e também das festas, das baladas, dos festejos, terminamos os festejos juninos, ainda está rolando ainda aqui, como é o festejo junino, vai até o meio do mês de julho. Até o final, não? É quase até o final, praticamente, mas já esfria mais um pouco, o negócio é do dia 15 de junho até o dia 15 de julho, é que é mais forte, que por sinal a gente falou agora há pouco que esse ano foi um pouco mais discreto, que nós já tivemos eventos aqui em Fortaleza, gigantescos ali na praia de Iracema, no aterro da praia de Iracema, como também no conjunto Ceará e no José Valta, Arraia da Coma de Chica, então ali o fundo de participação do município é pesado, né? O que mais? A verba. Porque assim, não existe verba para festa, existe? Existe verba, não. Para fazer festa? Não, o Ministério, existe. Aonde? O Ministério da Cultura, que eu não sei se ainda é cultura, parece que agregou outras coisas, tem sempre recursos destinados para os estados, né? Porque você sabe que todo dinheiro vem carimbado, isso aqui é para a saúde, isso aqui é para a educação, isso aqui é para a assistência social, isso aqui é para o turismo. Então, assim, esses recursos que chegam para esses eventos são recursos do turismo, eles são gastos em eventos que promovem o turismo. Inclusive, se não usar nesse tipo de evento, às vezes ele é carimbado e ele volta, ele não pode ser, eu não posso pegar o recurso do turismo e usar na saúde, como eu não posso pegar o da saúde para usar no turismo, entendeu? O dinheiro vem carimbado. Então, tudo bem, nós temos participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp, Marília Karen, quem está conosco? Temos aqui o Luiz, que ele mandou a mensagem assim, se fosse o contrário, o que aconteceu ontem, o programa inteiro hoje seria top para vocês. Mas me fale aí, pastor, se referindo a você, Aécio e João, sobre o assassinato do militante do PT por um bolsonarista defensor da família e da moralidade. Ele está só adiantando aqui o que a gente ia falar no próximo bloco, mas vamos falar logo agora, né? Eu posso pontuar essas situações? Vou pontuar essas situações. O rapaz que foi lá, ele não, veja só, eu comecei hoje esse programa dizendo que petista não passa recibo, que petista não pede desculpa pelo que é errado. Pois quando eu erro, ou quando alguém que faz parte do meu grupo erra, eu digo que está errado. Mas eu queria pontuar algumas coisas. Primeiro, quem foi que disse que ele chegou lá gritando é Bolsonaro? Você ouviu algum áudio? Lá só tinha petista reunido. Testemunhas. Só tinha testemunhas reunidas. A esposa da vítima, de uma das vítimas, por sinal o rapaz estava muito mal, escapou. Não sei. E todos que estavam lá eram petistas. Não tem um áudio. Você mostra um áudio aí para a gente, manda para a gente um áudio dele gritando. É Bolsonaro e não sei o que. Mostra o áudio. Não, tem o testemunho de um bocado de petista. Vamos dizer que isso é verdade. O rapaz está errado. Está certo? Não. Agora o que você vê no começo, quando ele para o carro em frente e alguém pegar e agredir ele jogando pedra nele. Ele voltar? Está errado também. Agora veja só. Aí ele é apoiador do Bolsonaro. É. Vamos dizer que ele seja apoiador do Bolsonaro. Ele também... Não, ele seja não. Ele é. Ele é? Pronto. É. Pronto. Tinha testemunhas. Tinha testemunhas que ele é? É. Pronto. Então vamos lá. Eu quero saber o seguinte. Não. Ele também é cristão. É santo? Não, não. Não, não. Ele também é cristão. É. Sei não. Deve ser cristão. Conheço ele. Ou macumbeiro, ou espírita, ele é. Daí vamos lá. Ele também deve torcer por um time de futebol, né? Não sei. Então assim, tem. Você começa a qualificar a pessoa. Então você diz assim, quer... Então vamos fazer assim. Ele é branco, cristão, torcedor do time tal, apoiador do Bolsonaro. Isso nem aumenta nem diminui o crime que ele cometeu. O L não era não. O cristão verdadeiro, não era não. Vai tirar a vida de ninguém. Pronto. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Me perdoe de interromper. Existe um ditado, uma máxima população que toda ação gera uma reação. Já que o rapaz citou aí que eu sou pastor e eu sou com muito orgulho, graças a Deus, meus, meus, as minhas ovelhas lá da minha igreja Toco do Céu estão lá assistindo aqui o nosso programa. É. A Bíblia tem um trecho que ela diz que a palavra é dura, suscita a ira. É a resposta branda, acalma o furor. Eu vou fazer uma análise aqui, não tenho como comprovar isso, mas a gente, nós somos racionais, somos pensantes, temos que pensar. Por que que aquele cara foi lá no evento do aniversário do outro? Alguma motivação teve. Um era policial... Civil? Civil, não. Policial civil era a esposa do rapaz que morreu. Um era agente penitenciário e o outro era guarda municipal. E um estava aniversariando e o tema do aniversário do cidadão era alguma coisa Lula, volta Lula, alguma coisa com Lula, PT e essas coisas. Ele era um petista. Direito dele. Todo mundo tem direito. Se não é petista, é outro PSDB. É lógico. E o outro era bolsonarista. Então, como é que esses caras chegaram? Um chegou aí para o aniversário do outro sem ter sido convidado. Isso. Provavelmente aconteceu alguma coisa antes. Havia algum tipo de rivalidade que o cara não vai parar numa festa de aniversário de um cara que está defendendo Lula, ele sendo bolsonarista por um acaso. Houve alguma coisa. A polícia deve dizer isso aí. Deve responder essas questões. E aí, o cidadão que morreu, né? E aqui deixo minhas condolências à família. Sim, não tenho dúvida disso. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Violência gera violência. Sim. Confusão gera confusão, problema gera problema, porque a Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. Então, o rapaz parou lá e, segundo testemunhos, como você disse, não existe nenhum áudio. Tem a filmagem. Tem as imagens. As câmeras são muito boas. Deveria ter áudio, né? Pois é. Diz que ele gritava a palavra de ordem. Aqui é Bolsonaro e tal. E o rapaz jogou pedra dentro do carro dele. Ele estava, ele, a mulher e um filho recém-nascido. E se ele fez isso, está errado? Fazer isso com a mulher? Já errou em ir, o outro errou. Ele começou errando. E o cara voltou. E o outro se armou também e já ficou esperando o cara. E trocaram o tiro lá e os dois foram baleados, mas um já veio a óbito, o outro está ruim na UTI. Então, é uma questão que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Será que foi o Bolsonaro? Quem foi que mandou dar a facada no Bolsonaro? Você já imaginou. Então, quem foi que mandou dar a facada no Bolsonaro? Rapaz, sei lá. Porque ficou provado que o cidadão lá, o Adélio... Era ligado. Adélio era ligado ao PSOL. 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 Não é P, não? É, não é PSOL. PSOL. Então, vamos ficar todos linguazes. PSOL. Era ligado ao PSOL, era filiado, alguma coisa assim, não me lembro, mas a notícia é antiga. Mas tinha dinheiro na conta, tinha arma, tinha celular de última geração. E nem por isso o PSOL... Desempregado há não sei quanto tempo, viajou para uma cidade não sei quantos quilômetros para meter a facada no bucho do Bolsonaro. Foi o Lula que mandou? Foi não. Então, será que foi o Bolsonaro que mandou? Você já imaginou se o Lula for responsável pela atitude de todos os filiados do PT e o Bolsonaro responsável pela atitude de todos os filiados do PL? Eu não posso me responsabilizar nem pelo que um filho meu faz. Eu ensino ele a fazer a coisa certa. Você viu a fala dele ontem? Mas às vezes ele faz a coisa que falaram no Bolsonaro. Bolsonaro? Sim. Que seja punido. Ele diz que quem tiver esse tipo de atitude no partido dele vai para o outro partido. Vai votar no PT. Achei até que não foi legal essa fala, mas quem falou está falado. Vai votar no PT. Pois nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta... Cabou a briga, rapaz. Vamos continuar com essa polêmica toda e nós esperamos você daqui a pouquinho. Estamos de volta e já falando que o presidente do Senado afirmou que a instalação de CPIs deverá acontecer após as eleições. Confira. Na última terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que fará a leitura em plenário do pedido de instalação de novas comissões parlamentares de inquérito. Em suas redes sociais, ele disse que reconhece a importância das CPIs para investigar ilícitos no MEC, desmatamento ilegal na Amazônia, crime organizado e narcotráfico. De acordo com Rodrigo Pacheco, os procedimentos regimentais ainda serão definidos. A ampla maioria dos líderes entende que a instalação de todas elas deve acontecer após o período eleitoral, permitindo-se a participação de todos os senadores e evitando a contaminação das investigações pelo processo eleitoral. É o que afirmou o presidente do Senado. Com 31 assinaturas, senadores de oposição protocolaram o requerimento de criação de uma CPI para investigar no Senado um suposto esquema de tráfico de influência no Ministério da Educação. Senadores podem incluir ou retirar o apoio às CPIs. Parlamentares da base governistas tentam retirar pelo menos cinco assinaturas do pedido já protocolado até a leitura do pedido de instalação no plenário. Estamos e temos aqui a participação de um telespectador, José Rebouças, que pergunta assim, João Mota e Aécio, vocês não se encabulam de defender milicianos? Isso ele está voltando ao que estávamos falando no segundo bloco. O que falar? Eu acho que ele está falando com o João Mota, né? Comigo? É. Eu não defendo milicianos não. Quais são os milicianos que eu defendo? Acredito que ele estava se referindo à situação que ocorreu ontem, né? Mas, assim, ele tem prova de que a pessoa que esteve lá era miliciano. Quem são os milicianos que falaram? Dois funcionários públicos, né? São dois funcionários públicos. Um agente penitenciário. Todos os dois errados. Todos os dois não. Quem foi insultado a errar? Provavelmente todos os dois tiveram uma vermelhosa. Assim, quem é o miliciano que eu estou defendendo? Diga aí, amigo. Assim, diga quem é o miliciano que eu estou defendendo. Coloca aí na sua mídia social. Mande pra cá que daí eu digo se eu estou defendendo ou não. Agora, mande dizer provando que a pessoa que você está falando é miliciano. Eu não sei. Existe alguma... Não existe nenhuma lei, né? E eu acho que não existiria, jamais existiria, quando alguém assassina outra pessoa, comete um crime, chega lá na delegacia, você vota em quem? Não conheço. Desconheço. Ah, eu voto no João Mota. Então, a culpa agora é do João Mota. Realmente, todos os dois... Faz assim. O rapaz que foi o primeiro lá, o que morreu, o que atirou primeiro, o... O agente penitenciário, que tirou a vida lá do outro, e também está muito mal. Eu acho que já morreu. Já morreu também? Eu acho que... Você aí que está na mídia social... Está errado. Pesquise aí pra gente, manda dizer se o rapaz já morreu, está vivo ainda. Está errado. Foi se meter numa festa que não foi convidado, queria arrumar confusão, o cara com a mulher, provavelmente, sobre efeito de bebida alcoólica, provavelmente. Ou talvez até droga, não sei, não estava lá. Da mesma forma, o outro rapaz, que estava lá na sua festa, também se armou pra se defender. E aí, aconteceu essa tragédia, né? Ah, é, isso é assim. Mas não tem como a gente dizer, o João, afirmar, que qualquer pessoa que comete algum crime, porque é de um determinado partido, é de outro partido, torce um time... É de uma religião, é de outro... Eu toço Flamengo, eu toço Flamengo, e aqui no Ceará, eu toço Ceará. Se tu cometer um crime, eu to parou no Flamengo. Mas se eu arrumar algum problema com alguém que é do Fortaleza, não quer dizer que é porque ele é do Fortaleza, isso é uma coisa da natureza humana, isso é uma coisa da essência humana. Então, eu não sei até que ponto a gente pode atribuir culpa a Outrem, pelos... A ação de outra pessoa, a decisão de outra pessoa de arrumar uma confusão. O meu sentimento é assim, ao rapaz que faleceu, as minhas condolências à família, que Deus abençoe, dê força para superar toda essa situação. Ao rapaz que está entre a vida e a morte, não sei ainda se morreu. Se já morreu também, que Deus abençoe a família, que Deus o tem em um bom lugar. Se não morreu, que se recupere e responda pelo crime que cometeu. Simples assim. João Motta, você considera, assim, sua análise política, nós sabemos que o país está passando, sim, por um momento de polarização, né? Verdade. De dois lados, direita e esquerda. Então, você considera que até as eleições, nós poderemos ver cenários de violências aí envolvendo essa situação política em si? É, a polarização nunca é muito boa. Mas, Marília, venha só a situação. Você, você, e eu vou trazer a situação do país para uma esfera, um universo mais reduzido. Você vai saindo da sua casa, e Deus abençoe, que logicamente não vai acontecer com você. Você vai falar de mim, então. Eu vou saindo da minha casa, daí um assaltante chega, bota o revólver em cima de mim, toma minha carteira, meu celular, leva o que eu tenho, leva meu carro, me rouba e vai embora. Eu vou na delegacia, dou parte, o delegado abre o inquérito policial, prende o bandido. Eu fico morto de feliz, não fico, não? Mas, nem quando dá, no outro dia, o bandido passa na minha porta, zombando da minha cara, tirando sarro da minha cara, eu começo a me revoltar. Não é assim que funciona, não? Hoje, a revolta do povo brasileiro é essa. O Lula roubou esse país, roubou. Roubou. Veja bem, roubou o país. O PT, o Ministério Público Federal, qualificou o PT como uma agremiação criminosa, como uma organização criminosa. Roubou o país. Simples assim. Todos os presidentes do partido foram presos, todos os tesoureiros do partido foram presos, todos os agentes ligados ao partido foram presos, devolveram dinheiro para a nação, bilhões de reais, roubaram o país. Daí, hoje, o ladrão que nos roubou está zombando da nossa cara. As pessoas começam a fomentar o ódio. Está certo? Não, não está, não. A gente tem que ter serenidade, tranquilidade, ganhar isso nas urnas. Mas, o que é revoltante é? Revoltante é demais. Você vê o cara que lhe roubou, solta e tirando mangosta da sua cara. Tem telespectador aqui perguntando, assim, boa tarde. Será que o comportamento do presidente de políticos não influencia o comportamento de alguns seguidores? O que vocês têm a falar, Aécio e o João? Com toda certeza. O comportamento de um líder vai influenciar, pode influenciar. Mas, qual foi o comportamento? É, o do Lula... Ele foi influenciar. Você já imaginou se o comportamento... O pessoal precisa entender isso. É. Qualquer pessoa, qualquer líder influencia. Não precisa nem ser líder. Qualquer pessoa tem qualquer destaque. O Bolsonaro defende o quê? Ele me influencia com as decisões dele. Eu votei nele por conta do que ele defendia. Eu não voto no Lula por conta do que ele faz. Se você vota, parabéns pra você, meu irmão. Tá sendo influenciado pelo Lula. O diabo é que é uma péssima influência. Mas... E falando do presidente, vamos falar agora que durante uma live realizada hoje, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos conferir. O TSE convidou as Forças Armadas pra participar de uma comissão de transparência eleitoral. E só que eles, eu acho que, não entenderam, né? Não sabiam que o chefe supremo sou eu. E eu determinei que as Forças Armadas, junto com o seu Comando de Defesa Cibernética, fizessem o trabalho que tinha que ser feito dentro do TSE. E nós fizemos e apresentamos sugestões. Bem, agora, o TSE, na pessoa do Fachin, era na pessoa do Barroso, agora do Fachin, não aceita que o nosso pessoal técnico converse com o pessoal técnico deles. O Antifaquim falou que não tem mais conversa com as Forças Armadas. Eu acho que ele já titulou o ditador do Brasil, eu tô achando aqui. Há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Quem age dessa maneira, não tem qualquer compromisso com a democracia. E deixo bem claro, Fachin foi quem tirou o Lula da cadeia. Fachin sempre foi o advogado do MST. Nós sabemos o que tá na cabeça dele. Assim como o Barroso. O Barroso chegou ao Supremo, que defendeu um terrorista argentino, o Batisti. Que depois, quando chegou na Itália, confessou todos os seus crimes. Nós sabemos quem é Alexandre de Moraes também. Sim. Ele acha que a caneta dele é o máximo. Ele acha que é o dono do mundo. E tem tomado decisões. Tanto é, errada, que eu anulei a prisão do deputado. Certo. É disso, hein. Eu falei. Eu falei que seria cumprido. Certo. Digo a vocês, pra mim é muito mais fácil do lado de lá. Certo. Mas muito, muito mais fácil. Certo. Tá? Eu não vou trair a minha consciência. Sei o que tá em jogo aqui no Brasil. Nós não queremos que outros países, outros poucos países venham mandar aqui, como mandam na Venezuela. Tá? Agora, é um momento difícil porque o inimigo não é externo, é dentro do Brasil. Estamos de volta e temos aqui a participação do Márcio da Pacatuba, que fala assim, pra você, João. Opa. Que ele tá pedindo aqui provas, pra você provar que o Lula é ladrão. E tá falando que se ele fosse do partido do PT, ele processava agora mesmo. Mas não é obrigado a você ser do partido, não é, amigo? O direito de peticionar é livre pra qualquer cidadão ficar à vontade. Eu tô aqui as suas ordens. Se quiser me processar, pode processar. Com relação à questão do provar que o Lula é ladrão, eu lhe provo muito fácil. Um juiz de primeira instância o condenou. O advogado dele recorreu pro Tribunal Federal. Todos os desembargadores não só mantiveram a condenação, como ampliaram. Recorreram ao STJ. Todos os ministros mantiveram a condenação e diminuíram a pena pra nove anos, nove anos e meio de reclusão. E todas as pessoas que o denunciaram devolveram dinheiro, dinheiro público que estavam guardando lá fora. Se você achar que o Lula é inocente, ou você padece de consciência, ou você precisa de um psiquiatra. E ainda falando sobre a live do presidente Jair Bolsonaro, ele falou sobre a situação da economia do país. Vamos conferir. Alguns prefeitos, obrigando a ficar em casa. Se sentiram, o pessoal de Araraquara, São Paulo, sentiu o gosto do que é uma ditadura. Assim como... Nosso estado também. Por vários estados pelo Brasil. Mirandópolis a gente teve o soltário. Pessoal, se alguém for falar aqui, eu vou embora. Não, isso é educação. Vocês viram aqui, tentaram me derrubar pela economia, fica em casa. Depois a questão do combustível também. É um lobby muito forte. Não pense que mexer com questão de combustível é coisa moleza. Um ano apanhando, estamos solucionando o problema. Eu zerei os impostos federais. Governadores, por força de lei, reduziram também o SMS. A minha ida à Rússia acertei com fertilizantes para o agronegócio. E agora também está quase certa uma coisa para comprarmos diesel bem mais barato da Rússia. Onde a Petrobras, alguns lá compravam mais caro. Porque os dividendos, em grande parte, iam para fundos de pensão de fora do Brasil. Então os minoritários ganham ainda 6 bilhões por mês. Grande parte, fundos de pensões norte-americanos. Ou seja, boa aposentoria às custos e sacrifícios do povo. O pessoal não entende muitas vezes que não é chegar lá e dar uma canetada e ter resolvido o assunto. Eu não entendi que tem sua força, tem, mas é o que eu costumo dizer com aquela passagem de bíblia. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Se o pessoal não entender o que está acontecendo, complica. E eu peço sempre que façam comparações. Você tem que comparar. Eu, com os governos anteriores, tenho que comparar. Comparar o Brasil com outros países aqui da América do Sul. Para onde está indo o Argentina, o Chile, a Colômbia. Se está indo para o caminho certo ou não, vocês que decidem. E fazer escolhas. E escolhas, muitas vezes, não é o ideal. É o melhor que tem pela frente ali. É o que pode ajudar a solucionar aquele problema. João Mota, eu que falar dessa fala aí do presidente a respeito da economia. E já também gostaria de lhe pedir as suas considerações finais. Com relação à economia, eu acho que nós já discutimos tanto aqui, né? Um país que passou por esse período de pandemia tão fortemente, está como o Brasil está, é sempre parabenizar o ministro da economia. Agradecer a todos a participação, dizer que estou sempre às ordens. E se Deus permitir, amanhã aqui estarei novamente. Aécio? Agradecer a audiência de todos vocês, pessoal de Pacatuba, aí lá, nosso amigo Carlo Mano, está lá ligado no Da Hora. Você de toda a Fortaleza e região metropolitana, amanhã a gente está de volta com o seu Da Hora. Muito obrigado pela sua audiência. Isso mesmo, muito obrigada a você, nosso telespectador. E amanhã aguardamos você. Eu não sou o melhor, mais especialista de boa comida, frigideira do Johnny.